Hoje é um dia muito especial para Alto Garça, tivemos ontem a trilha que já virou uma tradição, o Marcos como presidente da nossa equipe lá, então isso aí já foi bonito. E ontem tivemos depois na parte da tarde os treinamentos aqui, para hoje a grande final. Nós só temos que agradecer a Deus, está proporcionando até um tempo bom para essas finais do evento. E o motocross já se tornou uma tradição, como é carnaval, como é futebol, também é o motocross, o ciclismo. Então já nós estamos fazendo aqui mais etapas, e essa é uma delas que muita gente presente na nossa cidade final, estamos aqui também felizes por estar o vice-prefeito de querência, o João Pisa aí, com seu filho, vice-campeão. Então isso aproxima as famílias, a região toda. Então nós temos que agradecer Chalita, Secretaria de Esporte, Matheus, que é a Secretaria do Meio Ambiente, Angelita, também que é a Secretaria, todas as secretarias hoje também presentes, o pessoal da saúde, porque essa coisa, Luísa, e o esporte, engloba várias secretarias, isso é um motivo de satisfação para nós. Então hoje movimentou o comércio da cidade, a rede hoteleira da cidade, isso trai benefício, fora o esporte que é o caminho da saúde, o caminho de tudo.